Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Karine Santos, sou professora do campus corrente do IFP, do campus corrente, e estamos chegando nas últimas atividades do nosso primeiro encontro de física. É com muita felicidade que eu cumprimento todos vocês, tem sido momentos de muito aprendizado, tenho ouvido relatos de colegas e alunos de quão tem sido importante esse nosso momento. Então, dando conta da nossa programação, vamos receber o nosso colega, o professor Emmanuel Veras, que é bacharel em física e matemática pela Universidade Federal do Piauí, mestre em física, também pela Universidade Federal do Piauí, em que se dedicou à área de teoria quântica dos campos em física da matéria condensada. Atualmente, é professor com dedicação exclusiva do campus Picos, está em desenvolvimento do doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, na qual está obtendo experiência na área de teoria geral de campos, de partículas e campos. Então, professor Emmanuel, seja bem-vindo, e o momento é agora da sua palestra. Muito obrigado, Carine, professora Carine. Bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para participar do evento e contribuir também um pouco com as pesquisas no qual a gente desenvolve na instituição. Infelizmente, devido ao estado atual de distanciamento social, devido à pandemia que nós estamos passando, infelizmente o evento não está sendo presencial, mas com o uso das ferramentas tecnológicas, a gente consegue desenvolver e chegar até vocês do mesmo jeito. Então, eu vou começar a minha apresentação, onde eu vou falar um pouco sobre os estados ligados da QCD, onde nós vamos fazer aqui uma breve introdução nessa parte da física teórica, que é bem interessante do ponto de vista da natureza. Então, o que nós vamos basicamente abordar na nossa apresentação de hoje? Primeiramente, a gente vai fazer um levantamento de como que se dá a matéria. A gente vai ver como que a matéria pode ser encontrada em diferentes escalas, desde as escalas macroscópicas até as escalas microscópicas e vamos ver mais ou menos como que a matéria está distribuída, organizada, melhor dizendo, nessas escalas de distâncias. Vamos falar um pouco também sobre unidades de energia e de massa, que são, a priori, interessantes comentar para quem vai tentar ver, compreender e ouvir uma palestra em relação à física de partículas, porque aqui nós utilizamos escalas bem pré-definidas, que não é normalmente usadas como a gente tem aquela convivência do mundo clássico. Vou fazer aqui uma breve retrospectiva histórica, bem breve mesmo, porque se nós formos pegar todo o desenvolvimento histórico da física de partículas, isso dá um bom seminário, muito mais denso. Então, vou fazer aqui em linhas gerais, como se deu a evolução do desenvolvimento de algumas teorias e também em relação aos experimentos que deram origem a descoberta dessas partículas. E vamos aqui também, posteriormente, falar um pouco sobre a classificação dessas partículas elementares. A gente vai ver que vai ter aí um grande número de partículas, que aí vai ser descoberto nos últimos anos, então precisa-se agrupar essas partículas de alguma forma, alguma classificação para que a gente possa compreendê-las. Depois, vamos identificar as interações fundamentais da natureza no qual essas partículas estão submetidas e, consequentemente, vamos aí formular o modelo padrão de física de partículas, o modelo padrão de interação e física de partículas, que é o modelo hoje mais bem aceito pela comunidade acadêmica, científica, que tenta explicar um pouco sobre como é que é a interação das partículas da natureza. E depois que nós tivermos esse background de conhecimento, introdutório, a gente vai falar do ponto-chave da palestra, que é justamente os estados ligados da QCD. A gente vai ver lá na frente que a QCD é uma parte desse modelo padrão, onde vai imperar justamente as interações fortes na parte nuclear do átomo, ou seja, justamente nos prótons e neutros, e vamos ver que a matéria usual, a matéria palpável, vamos assim dizer, aquela matéria que forma a boa parte do universo, ela está confinada no que nós chamamos de Hadron. Nós vamos ver isso ao longo da nossa apresentação e tentar entender um pouco, compreender como que a física teórica pode contribuir para o entendimento desses estados ligados. Então, a gente pode observar que a natureza, ela apresenta uma gama de fenômenos que vão desde fenômenos macroscópicos, uma interação de planetas, galáxias e aglomerados, até a escala microscópica, onde nós temos aí as interações de partículas elementares. Então, se nós observarmos em escalas maiores, aqui nós temos aqui mais ou menos na escala de 10 a 6 do metro, onde nós temos justamente a dinâmica de planetas e de todo o universo, podemos dizer assim. Se nós partimos para uma escala menor de mais ou menos de 10 a menos 1 do metro, nós temos já aqui uma escala próxima da proporção de objetos igual a maçã, de uma bola de beisebol. Então, a gente vê que temos uma dinâmica mais clássica, mais mecânica, que dá para a gente compreender no nosso dia a dia. E à medida que nós vamos nos aprofundando na matéria, a gente vai diminuindo essa escala de comprimento. Indo aqui para a escala de 10 a menos 6 metros, na escala de micrômetros. Aprofundando um pouco mais, a gente pode encontrar já na estrutura o átomo, na matéria, né? Que está mais ou menos aí na ordem de 10 a menos 10 do metro. e mais ou menos o elétron que está menos, a menor do que é na escala de 10 a menos 14 do metro. Se nós formos mais intensicamente na matéria, nós vamos encontrar o núcleo que está na escala de 10 a menos 14 do metro até chegar no seu interior, que é composto por partículas mais elementares ainda, que está aí mais ou menos na escala de 10 a menos 15 do metro. Então, se nós observarmos, a física, ela descreve todo esse espectro do macroscópico ao microscópio. A física possui uma gama de modelos teóricos, experimentais, computacionais, que tentam dar uma explicação dessa dinâmica de todo esse espectro de escala que acontece na natureza. Então, quando a gente olha basicamente para a molécula, que é aquela que está ali mais ou menos na escala de Ang, que estão mais ou menos ali 10 do nanômetro, por aí, a gente vê que os seus constituintes é basicamente só os átomos. Os átomos são os constituintes das moléculas e a força que atua nessa estrutura de moléculas vai ser uma força eletromagnética residual. O que vem ser essa força residual? É aquela força proveniente dos seus constituintes que possuem justamente cargas elétricas. Então, a partir desses constituintes, nessa escala de distância, a gente tem aí uma força eletromagnética que está interagindo entre esses átomos na molécula, que nós chamamos de uma força eletromagnética residual. Indo um pouco mais a fundo, a gente entrando já na escala do átomo, a gente vê que os seus constituintes são formados por elétrons e o núcleo atômico. E nessa escala, a gente vê que a força atuante vai ser a força eletromagnética fundamental, justamente entre os elétrons e as partículas provenientes de carga positiva. E aqui nós estamos justamente em uma escala de mais ou menos 10 a menos 10 do metro. Se nós entrarmos um pouco mais ao fundo do átomo, a gente vai ver justamente a estrutura do núcleo atômico. E nessa estrutura do núcleo atômico é formado justamente por prótons e nêutrons. E nessas interações, a gente encontra aqui a força nuclear forte residual, que do mesmo módulo, perdão, do mesmo módulo da força eletromagnética residual, a força nuclear forte residual vem justamente das partículas que constituem prótons e nêutrons, que é justamente a força de interação forte, que é a força entre quarks e gluons. Onde nós podemos observar, aqui no próximo slide, onde nós temos justamente na parte mais intrínseca da matéria, o próton, onde os seus constituintes são formados por quarks. E aqui impera, sim, a força nuclear forte, que é justamente a parte fundamental da natureza que mantém ela coesa. Toda essa nomenclatura de quarks, de partículas elementares e tudo mais, eu vou tentar aqui dar uma explanada em linhas gerais, mesmo porque toda essa parte introdutória de física partícula é um pouco densa, tem muita nomenclatura e muitos termos, que a priori pode deixar aí algumas dúvidas sobre os nomes desses objetos. Mas aí a gente vai tentar aqui fazer da melhor maneira possível para a gente introduzir todo o background de conhecimento para que a gente possa compreender como que nós estudamos a matéria mais a fundo. E para isso, a gente precisa utilizar algumas unidades de massa e energia. Comumente, dentro de física de partículas, a gente utiliza a escala de elétron-volts. A gente tem aqui a equivalência de um elétron-volts para 1,610⁻¹⁹ Joules, e basicamente usamos escalas de MEV, GEV e TEV para as interações entre as partículas. E a unidade de massa a gente leva aqui na escala de elétron-volts por C², que vem justamente da escala de equivalência massa-energia, onde a gente vê na relatividade restrita. Então, a gente, para ter mais ou menos uma ideia de como que essas energias podem estar envolvidas para uma partícula, é basta a gente fazer aqui um estudo de caso no relativístico, onde podemos pegar um elétron, por exemplo, com uma velocidade que está de 0,4 a velocidade da luz. Nessa escala de velocidade, a gente pode desprezar os efeitos relativísticos, porque ela não vai ser tão diferente de uma abordagem não relativística. Então, se nós considerarmos uma partícula, um elétron apenas, livre de qualquer outro tipo de interação, apenas com energia cinética, a gente vai ter que, basicamente, esse elétron para essa velocidade vai requerer uma energia cinética de 41 quilo-elétron-volt. Se nós imaginarmos já para uma parte mais clássica, para um conjunto maior de partículas formado por um corpo humano, um ser humano de 80 quilos, o equivalente da sua velocidade para essa mesma energia cinética vai desenvolver este corpo com uma velocidade de 4,27 vezes 10 a menos 17 a velocidade da luz. Então, a gente pode observar que para uma escala de energia para um elétron, ela é relevante em comparação a uma matéria macroscópica. Então, a gente pode ver que partículas com escala de energia de MEV, de GEV, já são partículas que estão bem, com velocidade bem próxima à da luz. Então, aqui, a gente precisa fazer essa observação para compreender melhor sobre essas abordagens. E também precisamos ter em mente alguns conceitos básicos que a gente pode facilmente adquirir nos últimos módulos do curso de física, onde tem um conceito de spin que vem atrelado justamente ao momento intrínseco dessa partícula, onde esse momento de spin é dado em termos de unidade da constante de Planck. Nós temos também que as partículas são algumas delas que têm proveniência de carga elétrica, que são dados no sistema internacional e dados em Coulomb, essa unidade de carga elétrica, e também a gente começa aqui a introduzir, desde já, pensando um pouco mais lá na frente, que dentro do universo da física de partículas para o modelo padrão, aqui eu estou falando já preparando o terreno para iniciarmos a discussão do modelo padrão de interação, que toda partícula vai ter a sua antipartícula. E como a matéria é formada por partículas, toda matéria é formada de antipartícula, a gente vai chamá-la de antimatéria. Está certo? Então, aqui são os conceitos básicos que nos dão um ponto inicial para compensar a compreender de como é que a matéria é estruturada. E aí, para que a gente tenha uma noção dessa miscelânea de partículas que nós vamos encontrar pela frente, eu trouxe aqui uma breve retrospectiva histórica que vai tentar ajudar um pouco a compreender de como é que surgiram e como é que ao longo do tempo essas partículas foram surgindo. Então, a gente tem basicamente até em 1932, a gente tinha um conhecimento apenas de prótons, elétrons, e fótons, onde nós temos aqui a massa do próton é equivalente aproximada à massa do elétron. Perdão, a massa do próton é bem superior no caso à massa do elétron. E aqui também nós temos já o conhecimento no caso da terminologia do fóton que ele tem massa nula. A questão do fóton já veio historicamente desde 1900 no período onde você tem a questão do início da quantização da carga, luz e energia por Planck e Einstein onde ele denominava um quanto de energia a essa equivalência de quantização que depois foi aí compreendido como sendo um bóson de interação eletromagnética que seria o fóton. seguindo mais em frente também em 1932 a gente tem a descoberta do nêutron por Chadwick onde nós temos basicamente a estrutura de massa muito próxima com o do próton. Então podemos ter a noção que a estrutura de prótons e nêutrons são bem próximas. Continuando com o contexto histórico que a gente viu que em 1932 novas partículas foram começando a ser preditas e também descobertas. Em 1928 por exemplo o Dirac que inclusive temos aqui no banner do evento nós temos uma equaçãozinha dele lá ele introduziu o conceito de antipartícula ao escrever uma equação relativística para um elétron então é uma predição teórica onde ele desenvolveu essa teoria ele encontrou estados de energia negativa e aí abriu-se a teoria para que uma nova partícula existisse e essas partículas com estados de energia negativa é o que nós compreendemos hoje de antipartículas e aí Karl Anderson observou a primeira antipartícula no seu experimento de radiação cósmica em 1923 onde o pósitron que é o antielétron foi confirmado a predição de Dirac onde aqui ele utilizou-se da câmera de nuvem onde você ioniza um certo gás e aí você consegue a partir de um campo eletromagnético você consegue aí ver a natureza da partícula a partir de processos cósmicos né de radiação cósmica aí em 1930 a gente viu que que Pauli também sugere a existência de partículas neutras e de massa nula para tentar explicar o espectro da energia dos elétrons que são emitidos no decaimento beta aqui também foi uma outra predição do que nós temos hoje de conhecimento de neutrinos então aqui foi uma predição teórica que deu aí a margem para a descoberta onde em entre 1953 e 1956 Covan e Hades também propagaram essa teoria de Pauli e foram aí fazer experimentos para tentar detectar esses neutrinos que aí eles nessa época conseguiram detectar algum desses neutrinos nos experimentos dessa época onde eles utilizavam aqui neste caso uma técnica chamada de Cherenkov onde você tem aí basicamente um bolsão de um líquido cintilante onde essa partícula que é muito difícil de interagir com a matéria passava por este líquido e emitia aí um certo espectro de luz que você poderia recuperar através de cálculos teóricos a natureza da partícula que passou e interagiu naquele momento prosseguindo em 1933 o Kawa ele propõe a existência de partículas com uma massa equivalente entre um elétron e um pórton para explicar as forças nucleares isso aqui foi uma predição teórica muito importante para a descoberta de novas estruturas da matéria que a gente vai ver mais na frente que seria os mesons de o Kawa em 1937 Kawa Anderson e Ned Mayer eles juntamente de forma independente com Stritt e Stemerson eles também observaram essa partícula só que com a massa intermediária que foi proposta por o Kawa ou seja experimentalmente que depois em 1947 Tanikawa e Sakata junto com outros físicos eles propuseram uma teoria para juntar o que o Kawa tinha proposto com o que foi observado onde justamente eles fizeram um modelo onde o meson que era previsto por Kawa eles decaíam em um meson mais leve que haveria de ser observado e aí sim que em 1947 Lattes Alcialini e Powell eles comprovaram a existência dessa teoria proposta anteriormente onde eles conseguiram detectar esse meson mais pesado e o seu decaimento mais leve e isso também foi depois comprovado por Perkins também em 1947 via experimentos e aí esse feito rendeu o Prêmio Nobel a Powell que foi um Prêmio Nobel até hoje é um Prêmio Nobel que deixa de comentário em 1950 porque César Lattes foi justamente o pioneiro para descobrir essa partícula que inclusive ele foi o primeiro autor na revista Nature e aí fica essa discussão mas a justificativa que se dá nessa época é que até 1960 o comitê político do Nobel ele sempre dava o Prêmio para o chefe da equipe e naquela época Powell era o chefe da equipe então ele recebeu o Prêmio Nobel mas recebeu o Prêmio Nobel em menção à equipe pela descoberta mesmo sabendo que Lattes foi o pioneiro e foi justamente ali o que estava à frente da pesquisa mas enfim são questões políticas que infelizmente às vezes atrapalham na parte da ciência depois disso em 1947 em diante muitas partículas foram sendo detectadas vários mesons várias estruturas de partículas com diferentes massas com avanço tecnológico com experimentos de colisores foram se dando mais descobertas dessas partículas tanto mesons como baryons depois a gente vai compreender o que vem ser mesons em baryons e aí por volta de 1950 nós tínhamos aí uma gama de partículas que parecia mais tabela periódica e aí em vez de nós termos um conjunto de partículas que seriam elementares já não seriam tão elementares assim foram observadas estruturas um pouco mais robustas que decraíam em outras mais elementares e todo este conhecimento necessitaria de uma classificação ou seja eles necessitariam de saber como é que poderia agrupar todo esse conjunto de partículas que foi descoberta ao longo do tempo e aí agregar essas partículas já adianta que o modelo padrão é o que dá justamente essa sustentação no rol de todas essas partículas que foram tanto preditadas como descobertas ao longo do tempo que é uma teoria quântica que era justamente nos dar toda a predição e também a questão do conhecimento das interações dessas partículas que aí a gente consegue fazer uma classificação inicial em dois pontos principais em termos de espinha estatística a gente pode pegar o conjunto dessas partículas que foram descobertas ao longo do tempo e distribuir entre partículas que são fermiônicas e partículas que são bosônicas e como é que nós poderíamos saber o que vem ser uma partícula fermiônica e o que vem ser uma partícula bosônica uma partícula que seja fermiônica que é no caso aqui já vou adiantando que são natureza de leptons quarks e bairros são aquelas partículas que possuem um spin semi inteiro ou seja aquela lá revisitando o conceito básico do momento magnético intrínseco de uma partícula a característica daquele número quântico dessa partícula sendo semi inteiro a gente tem como sendo uma partícula que seja fermiônica ou seja é uma partícula que satisfaz o princípio da exclusão de Pauling ou seja o que significa dizer se eu tiver um sistema no caso duas partículas em um sistema essas partículas elas mais do que duas partículas não podem estar em um mesmo estado fundamental o mesmo nível de energia devido justamente a questão de ter apenas duas possibilidades para esse número quântico então as partículas que obedecem ao princípio da exclusão de Pauling são classificadas como partículas fermiônica que aí é até uma homenagem em relação a fermi e dirge que desenvolveram e discutiram essas propriedades estatísticas na época já as partículas bosônicas são aquelas partículas que possuem o spin inteiro que aqui também foi uma homenagem em relação a um trabalho conjunto de Einstein e Nate Bowles que também trabalharam e contribuíram para o desenvolvimento dessas propriedades estatísticas dessas partículas e aqui no caso são partículas que podem estar ocupando o mesmo nível energético com o mesmo estado quântico nesse caso duas ou três mais partículas podem estar no mesmo nível de energia então nesse caso são partículas que não obedecem ao princípio de exclusão de Pauling aí olhando para essa tabelinha aqui se nós observarmos bem no caso do número quântico do elétron de um átomo a gente vê que ele possui várias características vários números quânticos que o caracterizam desde o momento angular orbital o momento angular de spin a projeção para a componente z então você vê que tem vários momentos vários números quânticos que classificam esse elétron onde um deles é justamente onde ele dá duas possibilidades de estado quântico quando você pega o momento angular e a partir disso se nós pegarmos um conjunto de estrutura um conjunto de partículas que obedece essa estatística a gente vê que partículas fermiônicas são distribuídas dessa forma em relação ao princípio da exclusão de Pauling você vê que aqui apenas duas partículas podem estar nesse estado porque apenas duas possibilidades do seu spin de momento magnético para esse estado ou seja ou ele é mais mais meio ou menos meio e assim você consegue distribuir essas cinco partículas dessa forma tendo aqui vários níveis de energia então você consegue obter aqui um nível de energia para esse sistema em relação ao primeiro nível já um conjunto de partículas bosônicas você pode agregar elas todas em um mesmo nível porque eles não obedecem a estrutura da exclusão de Pauling então aí você obtém aqui uma energia menor em relação ao conjunto mais de partículas fermiônicas então avançando a gente vê que depois a gente vai construir várias outras classificações em relação a partículas que são fermiônicas partículas que são bosônicas onde nós temos os leptons e quarks que fazem parte da classificação de férmios porque eles são partículas com spin semi inteiro a gente já vem aqui adiantando quais são os leptons que nós temos no modelo e assim como os quarks também e do mesmo modo aqui nós temos também a classificação dos bósons que são justamente aquelas partículas que tem o spin inteiro onde nós temos os mesons formados aqui com mais de 140 tipos de partículas que são conhecidas e temos os bósons de interação que são aquelas partículas que vamos dizer assim carregam a força de interação que temos os fótons os bósons W e Z para a força eletrofraca para a força fraca e temos aqui o glum da força forte e aqui está faltando agora o mais recente descoberto em 2013 2012 que é justamente o bóson de Higgs que aqui está essa parte está desatualizada não deu tempo para atualizar e aí já foi apresentado já um conjunto de nomenclaturas de leptons de quarks que são férmios vimos que quem são bósons que são mesons que são vários então apresentei esse conjunto de nomenclatura adiantado para justamente ter aquela primeiro impacto de quanto que nós temos de partículas e de como que nós podemos agregar agora vamos aqui de uma forma mais pausada tentar compreender qual conjunto de características que envolve cada um daqueles nomes que foi apresentado anteriormente primeiramente nós vamos tratar dos leptons que são estruturas aí mais pontuais no sentido de você pode encarar ela como estrutura como sendo uma única partícula a gente viu que são férmios ou seja são partículas de spin meio elas sofrem interações eletromagnéticas quando elas possuem carga elétrica e também sofrem interação fraca então todos os leptons no modelo padrão são partículas que sofrem interação fraca algumas que tem carga elétrica aí consequentemente eles também sofrem interação eletromagnética são partículas que não tem interação forte porque não tem a predição de carga de cor que vai dar justamente essa interação que nós vamos ver lá na frente e também são partículas que não possuem estrutura interna e nem dimensões mensuráveis vamos tratar essas partículas como partículas pontuais então elas se comportam como partículas pontuais nessas interações e aí ao longo da descoberta a gente tem aqui a família a primeira família de partículas leptômicas que são justamente o elétron e o seu neutrino relacionado temos o muon e o neutrino do muon e também temos o tau e o neutrino do tau então o conjunto da época que foram descobertas foram agregados a gerações de descobertas onde foram calculadas as suas massas e as suas cargas a gente pode observar aqui que os neutrinos que inicialmente no modelo padrão tem-se a necessidade de ser partícula sem massa então colocava aqui bem uma massa bem pequena 10 a menos 7 de escala de grandeza depois foi observado através de experimentos em 2013 através dos físicos McDonald's e Kajita que receberam o prêmio Nobel onde eles comprovaram que essas partículas sim tem massa e essa comprovação ela é uma comprovação até surpreendente e interessante porque no modelo padrão já predizia que essas partículas eram não massivas e ao descobrirem que essas partículas além de serem massivas elas oscilam umas nas outras ou seja um neutrino quando é emitido ele vai oscilando entre os seus entre os seus pares vamos dizer assim entre os seus características entre os seus sabores correlacionados então essa propriedade que não é prevista no modelo padrão abriu aí um precedente enorme para novas pesquisas em física de partícula então houve então a necessidade de fazer uma extensão do modelo padrão para que a gente possa compreender a natureza desses neutrinos e aí a gente vê que os elétrons são partículas estáveis que estão dentro da estrutura do núcleo atômico e os léptons mal e tal são partículas que possuem uma característica similar do elétron mas são um pouco mais pesados e instáveis em relação ao elétron enquanto o elétron é uma partícula estável as partículas moônicas e taônicas são partículas um pouco mais densas em termos de massa que vão decaindo em relação a outras partículas e os neutrinos ficam como partículas que são estritamente leves possuem massa mas muito pequena que não possuem carga elétrica e possuem uma interação muito fraca com a matéria sendo capazes de atravessar planetas inteiros sem que haja uma interação com a matéria desses planetas e consequentemente são partículas que são mais provenientes de fusões fusões nucleares que ocorrem no Sol em supernovas reatores e aceleradores de partículas para que a gente possa ter mais ou menos conhecimento desses elétrons de muons e taons a gente vê aqui um pequeno esboço de decaimento a gente tem o conhecimento de duas partículas moônicas de carga elétrica negativa e carga elétrica positiva onde vão decair em um elétron e um antineutrino do elétron e um neutrino do muon e consequentemente aqui uma decomposição do muon positivo em um pósitron com um neutrino eletrônico e um antineutrino muônico de forma análoga aqui ao muon ao tau negativo nós temos um neutrino perdão um elétron e um antineutrino do elétron com um neutrino do tau e nós temos o tau positivo que vai decair em um pósitron e um neutrino do elétron e um antineutrino do tau então aqui a gente vê que essas partículas eletônicas são massivos instáveis e decaem em elétron ou pósitron que são estruturas mais estáveis e aí a gente pode partir para o outro conjunto de partículas dentro da classificação dos férmios que vão ser justamente os quarks que são aquelas partículas que estão realmente no interior do núcleo atômico elas são partículas fermiônicas como eu já falei de spin meio sofre interações eletromagnéticas porque possuem carga elétrica também sofre interação fraca então sujeito a mudança de sabor sofre interação forte porque são provenientes da interação nuclear forte e até o presente momento essas partículas os quarks não foram observados isolados na natureza hoje o que nós temos de conhecimento é que essas partículas sempre são agrupadas elas sempre estão agrupadas na natureza que nós chamamos de estruturas radrônicas lá na frente nós vamos entender um pouco o que vem ser esses radrons então a gente pode observar que tanto os quarks e os leptons que já mencionamos eles parecem ser partículas fundamentais sem nenhuma estrutura interna assim como pensava-se na antiguidade que próton era uma partícula fundamental a gente vê que hoje próton é formado por quarks e hoje nós temos que o entendimento de partículas como quarks e leptons que são justamente muons taus e elétrons são partículas até o presente momento sem nenhuma estrutura interna então a gente pode afirmar a rigor que os quarks e os leptons são os chamados constituintes da matéria são eles que constituem no caso a matéria usual por assim dizer e aqui eu trago aqui um quadro de classificação entre os quarks que também à medida que eles foram descobertos ao longo da história eles foram agrupados também em gerações então a primeira geração temos os quarks up e down que foram descobertos depois os quarks charm stranger que aqui é o quark estranho e a última geração que foram os últimos recém-descobertos que foram os quarks top e bottom a gente vê que os últimos da geração eles são bem mais massivos em relação a essas partículas inicialmente descobertas consequentemente quando você agrega mais massa a essas partículas dá para que a gente possa fazer um estudo até mesmo não relativístico para um estado ligado dessas partículas que lá na frente também eu vou mencionar um pouco sobre essas possibilidades então estudando justamente essa questão dos quarks e dos leptons vem justamente a menção dos radrons que onde nós vimos que os quarks não são vistos livres na natureza eles sempre estão agregados em uma estrutura um pouco mais complexa então os radrons são partículas estruturas mais complexas assim dizer que sofrem interação forte que tem interação eletromagnética quando possuem carga elétrica sofre também interação fraca porque decaem mudam de sabor e são classificados como baryons e como mesons que a gente até antes tinha introduzido essas nomenclaturas só que baryons são partículas fermiônicas de spin semi inteiro e os mesons aí são partículas bosônicas que possuem um spin inteiro tendo essa classificação a gente vê podemos agregar matéria como sendo radrons estruturas mais complexas e dentro desses radrons eles podem ser classificados como baryons ou como mesons dependendo das suas estatísticas de spin e dentro da composição dessas partículas também podemos dizer que os baryons são partículas formadas por três quarks ou três antiquarks que aí daria a origem de um antibárion e teríamos também os mesons formados por um par de quark e antiquark com o tempo a gente vê com aquelas descobertas a gente agrega essas partículas baryônicas aqui temos uma tabela com algumas delas mas são muitas partículas então apenas algumas delas que possuem carga elétrica massa tempo de vida e os seus principais decaimentos em relação quando elas se formam assim como também nós temos aqui alguns mesons alguns tipos de mesons entre os diversos que hoje nós temos conhecimento onde nós temos estruturas mais simples e também temos como por exemplo os mesons éton que são formados por uma combinação linear de estados de mesons então a gente tem aqui até o presente momento o conhecimento justamente dessa classificação dessas partículas que são necessárias e suficientes para que a gente compreenda de como que a gente pode utilizar de ferramentas matemáticas para estudar essas partículas da natureza então além delas também temos que compreender que tipo de interações essas partículas sofrem então como foi dito nas classificações anteriores a gente vai ter que entre essas partículas as forças fundamentais da natureza que atuam nessas partículas previstas são justamente a força gravitacional a força eletromagnética a força fraca e a força forte então esse é o conjunto de forças que hoje atuam na natureza para essa classificação para essas partículas onde nós temos aqui dentro as suas propriedades que a interação gravitacional ela atua em massa e energia das partículas então ela está em todas as partículas a partícula mediadora ou seja o bóson mediador da força gravitacional predita-se que seja o graviton trazendo aqui para um modelo quantizado da gravitação mas apenas aqui adiantando que não entra dentro do modelo padrão devido justamente a quantização do modelo que descreve o graviton no sentido de você propor essa partícula temos aqui a interação fraca que é justamente os bósons WZ temos a interação eletromagnética dado pelos fotos e a interação forte que é dado pelos gluons e quando a gente pega tudo e agrega nessa classificação a gente vê que a força forte vai ser mediada pelos fótons são os mediadores perdão a força eletromagnética vai ser mediada pelos fótons que são os mediadores da força eletromagnética devidamente aquelas partículas que atuam com carga elétrica a força fraca vai ser mediada pelos bósons carregados eletricamente W e o Z que não tem carga elétrica que vão atuar diretamente no sabor da partícula o sabor no caso é o tipo da partícula se ela é um elétron se ela é um tau um muon ou um quark top então isso nós chamamos em física de partícula de sabor e a força forte é mediada pelos gluons que vão atuar sobre a cor aqui a cor não é uma cor que nós temos conhecimento de visual aqui a cor é mais um número quântico que houve a necessidade em 1964 de introduzir mais um número quântico chamado de cor aqui essa nomenclatura de cor tem a mesma intenção de quando a gente não tem a nomenclatura de uma carga elétrica positiva ou negativa então ela tem manifestações diferentes então observou-se uma estrutura de um bário formado por três quarks dão e consequentemente a gente vê que ele deveria deveria estar aí com o princípio da exclusão deveria obedecer o princípio da exclusão de Paulo porque eles seriam férmios os bários deveriam estar aí fazem parte da matéria férmionica então como nós temos três partículas dão então aqui estaria quebrando o princípio da exclusão de Paulo então houve a necessidade de predição teórica de a introdução de mais um número quântico de cor chamada de cor que aí resolveria esse problema e de fato não hoje nós não temos uma comprovação direta desse número quântico mas temos aí uma comprovação indireta que dá aí a existência da predição desses números quânticos de cor que é fundamental para a interação forte então quando a gente agrega todo esse conhecimento de forças de interação e com as partículas a gente monta o modelo padrão de interação onde agregando a força elétrica com a força magnética a gente cria a teoria do eletromagnetismo a gente agrega a força nuclear fraca que está atuando justamente nos decaimentos e no sabor podendo criar uma única teoria como sendo uma teoria eletrofraca que agregado a interação forte ou seja a teoria das interações fortes a gente monta aqui o modelo padrão como falei anteriormente a gravitação não entra por causa da quantização da teoria que não é possível hoje pelas teorias que nós temos existem outros modelos que a introduzem e até mesmo correlacionam com o que nós temos no modelo padrão mas em termos de experimentos hoje o modelo padrão é o mais bem aceito e aí a gente pode partindo mais para a cromodinâmica quântica que é justamente a parte da teoria que nós vamos de interesse para que a gente possa estudar a matéria então indo para a parte da cromodinâmica quântica a gente vê que como os quarks nunca aparecem livres e estão em estruturas com vários e mesmos eles estão aí em uma propriedade que nós chamamos de confinamento ou seja essas partículas sempre são apresentadas de uma forma confinada se nós pegarmos por exemplo um meson jpc e tentar separar essas partículas a energia necessária para ocorrer essa separação é tão grande que há o surgimento de um novo par de mesons para a criação dessa separação então ou seja é uma das propriedades que ganhou o prêmio dobil para a peculiaridade da força forte e tudo isso está relacionado justamente com a constante de acoplamento forte da teoria essa constante de acoplamento é o que justamente nos dá aí a distinção de interação entre quarks e gluons onde podemos observar que a propriedade da liberdade assintótica que dá justamente onde na região de baixos momentos ocorre o confinamento e na região de grandes momentos ou grandes energias aqui você vai ter a classificação de partículas quase livres a gente vai ter a noção de teoria não perturbativa para tentar descrever o conjunto dessas predições nessa escala de energia e aí nós vamos ter também a teoria de perturbação que pode descrever essa outra região dessa ponta aqui do gráfico então a gente vê que o comportamento deste parâmetro ele é fundamental para orientar de como que a matéria está constituída né e aqui apenas um slide a mais é o que nós podemos encontrar nas predições do universo após o Big Bang onde você vê que pegando aqui temperatura e densidade a gente vê para uma região de núcleos na mais de baixa densidade e temperatura a matéria está confinada e para uma região altamente densa e quente parece que essas partículas tem um comportamento aí de quase sendo livres que é o que nós chamamos de plasma de quarks e glumos que hoje o laboratório de Brookhaven e também o CERN estão aí com esforços de compreender como se dá a matéria fundamental nessa escala de temperatura e densidade né então usando apenas a teoria do modelo de quarks perdão da interação forte a gente pode aqui descrever como é que vão ser os estados ligados da QCD né então a gente pode pegar por meio da teoria da interação forte que é o que nós chamamos de cromodinâmica quântica a gente pode descrever esses estados ligados existentes na natureza justamente nessa parte de confinamento ou seja onde a matéria ela é formada podemos assim dizer então a gente pode encontrar hoje um conjunto de estados ligados que vão desde a matéria usual ou seja estados usuais que são os mesons e baryons os mesons formados por quark e antiquark como já tinha visto é falado anteriormente e os baryons formados por três quarks além desses estados usuais nós também temos aqui o que nós chamamos de estados exóticos que são um conjunto de estados que não são usuais do ponto de vista da matéria porque são altamente instáveis e decaem rapidamente em outros partículas como é o caso de tetraquarks que são formados por quatro quarks ou antiquarks dependendo da formação pentaquarks formados por cinco quarks e nós temos aqui os hexaquarks ou dibaryons formados por seis quarks ou antiquarks dependendo da distribuição e temos os globons que são formados por dois ou mais gluons exatamente ou seja não é apenas a partícula fermiônica que nos dão na verdade a estrutura de estados ligados nós também temos bósons que são capazes de formar estados ligados que são estados bem exóticos que é justamente o ponto que nós vamos pegar aqui de exemplo para tentar compreender um pouco mais de como a física teórica pode ajudar para compreender esses estados ligados então pegando como exemplo dos globons e a gente pode ver que para fazer o estudo de estados ligados a QCD a gente tem um conjunto de ferramentas que a gente usa desde a equação de Scheregler que podemos fazer uma abordagem não relativista dependendo se os estados são massivos tem uma massa bem densa como também as equações de Fadaev que são um conjunto de equações que dá para descrever partículas de dois corpos a equação de Scheregler e a equação de Fadaev dá para considerar a interação de três corpos então ou seja mesmos e barrios não relativísticos dá para a gente fazer uma boa aproximação com esse conjunto de equações no entanto quando nós vamos partir para uma matéria que é os seus constituintes são mais leves então a gente tem que usar os modelos relativísticos e aí a gente tem um conjunto de ferramentas não perturbativas como as equações de Bet-Salpeter as equações de Fadaev com a variante que aqui a gente vai fazer o tratamento relativístico e também aqui uma ajuda computacional que é a QCD na rede então o conjunto dessas ferramentas é o que nós chamamos de modelos relativísticos a gente pode usar para tentar descrever esses estados ligados e aí como é que nós podemos compreender um pouco de como é que a gente usa essas ferramentas para estudar os estados ligados se nós pegarmos a Lagrangiana que descreve a QCD a gente vê que quando a gente destrincha toda a sua Lagrangiana a gente olha por dois termos de interação entre três grumons e quatro grumons esses termos que aparecem na Lagrangiana que descreve a interação forte ela me dá a predição que pode existir estados ligados de grumons de dois grumons de três grumons ou mais grumons então a partir dessa predição da previsibilidade da existência desses estados ligados a gente pode fazer um estudo dele não relativístico através da equação de Schroeger onde nós podemos presumir que essas partículas estão interagindo sobre um dado potencial que é descrito por essa expressão e daí uma massa efetiva do grum mais ou menos em 500 mev de energia de massa aqui está em termos de mev mas c quadrado quando a gente coloca na equação a gente considera como igual a 1 para facilitar as contas então fazendo essa abordagem não relativística a gente pode encontrar aí uma escala de massa de 1,3 GF que quando você faz um estudo por causa do global escalar zero mais mais no caso aqui formado apenas por dois grumons e tendo carga e paridade positiva você vê que há uma boa discrepância em relação a QCD na rede então isso aqui é um caso que requer um formalismo covariante ou nesse caso um formalismo relativístico que é dado pelas equações de Betts e Salpeter aí a gente traz mais aqui para o caso do global pseudo escalar que é um dos casos da estrutura mais simples entre aspas onde você pode usar aqui os diagramas de Feynman para tentar descrever esses estados ligados de dois grumons onde aqui essas molas são representações de diagramas de Feynman para os grumons aqui nós temos a estrutura que vai me dar justamente todo o conhecimento desses estados ligados e aqui nós temos a partícula em si com um dado momento então a gente pode fazer uma previsão entre a interação de três grumons modelos matemáticos para essa interação assim como para um modelo de propagação desses grumons e fazer um estudo para esse estado ligado e consequentemente se nós pegarmos aqueles diagramas e aplicarmos os ingredientes fundamentais para propagadores e para Vert que são dados pelas equações de Schrodinger-Dyson que são justamente um conjunto de ferramentas de equações diferenciais acopladas que me dá essa dinâmica a gente pode montar essa equação onde nós temos esses D's como sendo os propagadores desses grumons que vão descrever esses propagadores e esse K dado por essa estrutura tensorial que me descreve a interação entre três grumons pegando a nível de o nível não perturbativo ou seja quando a gente leva isso para grandes momentos o comportamento da estrutura desse meu K ele vai ter basicamente essa equação onde vocês veem que preserva as outras informações e aqui a gente tem um conjunto de momentos então pegar tudo isso e usar as ferramentas necessárias para estudarmos esses estados ligados é pegar esse conjunto de equação e transformar ele em um problema de alto valor quando a gente faz isso e transforma ele como sendo um problema de alto valor a gente acha uma equação analítica onde consequentemente nós vamos ter um somatório de contribuições de vários momentos para essa equação aqui se torna já quase impossível resolver analiticamente o problema onde se dá a necessidade de fazer uma solução numérica onde a gente faz a decomposição desses fatores de forma que é equivalente a psi da equação de Scheregda onde vai me dar a informação desse estado ligado preciso também fazer um conjunto de considerações do meu modelo numérico para você fazer a discretização dos pontos utilizando utilizando uma uma esboça um esboço de um grid né vamos dizer assim de pontos que a gente pode utilizar sei lá fica dependendo a gosto do pesquisador mas no caso eu gosto de utilizar Gauss-Legendre para fazer a discretização desses pontos desses momentos e aí você pode utilizar essas ferramentas numéricas para extrair essas propriedades e aí quando a gente resolve esse problema de alto valor a gente pode observar que os espectros dessas partículas são dados aqui e comparados aos resultados da rede porque até o presente momento nós não temos aí uma um experimento que nos dê uma previsão experimental uma confirmação experimental então aqui os dados teóricos vão ser casados com os dados de simulação computacional e aqui eu trago um resultado de 2013 feito por Meyers e Swanson onde ele dá a previsão dessas partículas de globals o global escalar e o global pseudo escalar onde eles estão bem próximos das previsões computacionais no entanto nesse trabalho a gente fez uma revisão do trabalho de Meyers e Swanson tirando aí um conjunto de ingredientes fundamentais e a gente viu que ele teve que utilizar para constante de acoplamento forte renormalizado na escala de um jeve um valor muito baixo que não é previamente aceito pela QCD porque se nós olharmos para aquele gráfico anterior do comportamento da constante de acoplamento renormalizado na massa do bóson z por exemplo o seu valor é mais ou menos de 0,11 então a gente vê a discrepância que foi dado entre o valor que ele utilizou para chegar próximo aos dados da QCD da rede com o que nós temos de aceitável na teoria então com essa motivação uma parte da minha pesquisa do doutorado foi justamente propor um modelo utilizando essa mesma ferramenta que são as equações de Beto e Salpita e tentar resolver esse problema de estado ligado e aí nós propusemos umas novas interações do verso de três gruns para obter resultados para o global pseudo escalar que esteja em consonância com a QCD na rede de teoria e aí a gente conseguiu fazer esse modelo que seja compatível com os dados da QCD na rede e que ele tenha aqui um parâmetro de escala do modelo que seja aceitável para a QCD então esses resultados foram publicados no ano passado nesse artigo onde a gente dá aí uma previsão da possibilidade de começar a fazer esse estudo desse estado ligado de dois gruns inicial depois a gente vai estender para outras estruturas e aí a gente já tem uma ferramenta que a gente pode testar e à medida que nós formos testando em outras estruturas a gente pode adequar dependendo das necessidades então eu acho que trouxe aqui para vocês basicamente um escopo geral de como que a física teórica pode atuar para fazer o estudo da natureza por meio de suas ferramentas matemáticas tá certo então eu espero que tenha pelo menos aí trago alguma ideia pelo menos a ideia de como é que nós podemos trabalhar isso e agradeço a todos por estarem até esse presente momento assistindo a palestra tá certo então encerro por aqui minha apresentação e fico aberto para perguntas obrigada professor Emmanuel né sua sua a letra foi muito didática e confesso que enquanto você falava eu fiquei eu pensando o tempo todo a gente no ensino médico por exemplo quando a gente vai falar das partículas a gente para nos elétrons né diz que tem as partículas subatômicas e para por aí né então a sua fala mostra mostra primeiro a discrepância da física contemporânea da física que a gente ensina na sala de aula né exatamente que é inclusive uma das batalhas da área da SBF que de ensino de física de introduzir a física moderna e contemporânea no ensino médio então a gente tenta trazer esses novos conhecimentos para dentro da sala de aula do ensino médio para que eles possam despertar o que que a gente faz nesses sei lá nos últimos 100 anos nos últimos 50 anos como outras áreas da ciência também já vem se propusendo a fazer isso e aí professor agora sim seguindo o protocolo das nossas palestras sim é porque assim como 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 estudante de física também eu não poderia deixar de fazer esse comentário sim sim à vontade a gente tem algumas questões lá no chat é o Edson aí nosso colega nosso professor José Ricardo a propósito gente eu estou quebrando todos os protocolos tá o professor José Ricardo é uma figura muito querida de todos nós e idealizador desse evento né e a gente não poderia deixar de reconhecer e fazer essa menção a você tá professor eu sei que você é tímido mas eu precisava fazer essa menção tá então o professor Ricardo coloca né primeiro parabeniza pela sua palestra né e aí pergunta o senhor poderia falar um pouco mais sobre o porquê da exclusão da força gravitacional no modelo padrão há modelos em que que a inclui como pronto a questão da exclusão do modelo padrão vem justamente da quantização da teoria os demais as demais forças quando você descreve a lagrangiana dessas teorias você consegue quantizá-las e consequentemente quando você aplica pra fazer a descrição das interações e da dinâmica você precisa em alguns casos resolver equações que elas são infinitas como eu mostrei e o que que acontece nessas equações quando são finitas há a possibilidade de usar técnicas de renormalização dessas equações que a gente basicamente tenta excluir essas divergências pra resolver o modelo e aí você conseguir extrair a física por trás disso tudo infelizmente quando a gente faz isso pra gravitação né pegando tentar unir a relatividade geral com a mecânica quântica a gente não consegue fazer essas renormalizações que acaba aí não deixando brecha pra fazer a incorporação dela no modelo padrão no entanto outras teorias de gravitação quântica que leve a supersimetria por exemplo e teoria de cordas elas consideram outros modelos que levam a gravitação quântica que aí descreve uma partícula de interação que seria o graviton né então você pode utilizar esses outros campos teóricos pra descrever inclusive hoje nós temos o modelo de teoria de cordas que ele prevê todas essas partículas do modelo padrão e outras e outras também que não é tão bem aceito por causa que algumas predições de baixas energias o acelerador que nós temos hoje mais moderno que é o CERN não conseguiu detectar então mostrando que aí necessita de uma revisão não descartar a teoria mas rever os pontos dessa teoria tá certo então hoje é o que nós temos disso por a compreensão da quantização da gravitação e aí fica para os nossos alunos né tem muito campo a ser a ser explorado né eu acho que mais mais uma pergunta para você professor o que seria ah também foi uma dúvida que eu fiquei o que seria o sabor e a cor das partículas eu acho que é o Vitor né é o Vitor o Sousa Rodrigues pronto quando eu em física de partícula quando eu falo em sabor eu estou mencionando o tipo de partícula que ela é se ela é um quark top se ela é um quark bottom se ela é um lepton tal ou se é um eletron então esse tipo é o que nós chamamos de sabor é identidade é o que nós chamamos né e a cor é um número quântico atribuído àquelas partículas que tem a interação forte que são gluons e quarks então a cor aqui não é uma predição de aquela coisa visual é a mesma ideia que nós temos de convenção de quando a gente estuda cargas elétricas nós temos a carga positiva e temos carga negativa então nós temos manifestações da teoria elétrica de formas distintas que nós chamamos de carga positiva e carga negativa então seria basicamente uma partícula que tem uma cor azul ou uma cor amarela é a mesma ideia que nós temos para quando nós utilizamos para cargas elétricas é um número quântico que caracteriza essa partícula professor eu tenho certeza que teria se a gente fosse continuar a gente teria muitas questões ainda a ser colocadas mas a gente tem horário e o Elson ele é bem o nosso DJ tá gente é o Elson ele é bem rígido com o horário então a gente vai ter que concluir mas antes eu preciso anunciar a próxima palestra que vai ser que tem um título Somos Filhos das Estrelas com o professor Petroni Oliveira e Mediada pelo nosso colega Edoeiras e o professor Rodolfo Leite tá bom? Então professor a gente agradece a sua colaboração tenho certeza que despertou a curiosidade mostrou abriu caminhos para muitos dos nossos alunos e aí a gente encerra por aqui a nossa participação acho que conta agora com as suas considerações finais Então eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente pode fazer dentro da instituição né inclusive essa parte desse trabalho a parte final foi desenvolvido no próprio Campus PIX e a gente tenta aí abranger o máximo o interesse dos nossos alunos e de poder estar participando dentro dessa área de pesquisa né então eu que agradeço essa oportunidade e também qualquer coisa estou aberto para perguntas para o e-mail e eu agradeço muito que todos estejam aqui participando desse evento que foi pensado justamente nos nossos discentes então eu agradeço a presença de todos e pela oportunidade dada para apresentar esse trabalho Então abraço pessoal fiquem não saem daí continua que a gente vai a programação ainda tem mais uma atividade boa noite e até o próximo Boa noite e até mais pessoal e até mais